Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Bom dia para todo mundo do Investir com Sim, são 8h23 da manhã do dia 2 de março de 2023. Eu começo, como sempre, com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, passamos o fechamento de ontem, mais um dia de pânico e descabido da galera que não tem uma espinha dorsal para aguentar a pressão, está completamente infundada, a reação generalizadamente negativa, alguns motivos vinculados a resultados negativos, e aí faz sentido. A questão do setor de petróleo ali com o racional dado justamente a possibilidade de taxação da exportação de petróleo, tirando isso o restante em grande parte completamente gente correndo com o braço para cima berrando. Mas tirando isso, as questões que tiveram razão de petróleo e alguns resultados negativos, mais o psicológico frágil do mercado que se equipara ao psicológico de um rato banhado a gasolina pegando fogo. Os acontecimentos CPI, Consumer Price Index da Alemanha, o preço aos consumidores, vem acima, vindo acima do esperado, está 0,8% em fevereiro versus janeiro, 8,7% year and year, versus o mesmo período do ano passado, o anualizado, o esperado é em 8,5%. CPI, da zona do euro, é também acima do esperado, um 8,5% em fevereiro, anualizado, versus um 8,2% esperado, 8,2%. O IPP, índice ao produtor aqui no Brasil, também é medida de inflação, caindo, deflacionamento de 1,29% em dezembro versus novembro, que para a gente é bem positivo, aquilo ali deve se espalhar na cadeia de produção, o que deve eventualmente reduzir a pressão inflacionária na ponta final ao consumidor. PMI, Purchase Manager Index, eu nunca consigo falar esse negócio direito, da indústria no Brasil, 47,5% para 49,2% em fevereiro, lembrando isso daí, acima de 50 expansionistas, abaixo de 50 contracionistas, então delta contracionista ainda, o PMI industrial também, 12 Estados Unidos, 47,4% para 47,7%, também uma leve melhoria em fevereiro, menor do que o esperado, mas ainda assim uma melhoria. Governo pedindo suspensão de vianda de ativos da Petrobras por 90 dias, aqui teve o resultado divulgado, já coloco lá embaixo, os minoritários brigando contra a proposta de fechamento de capital da fertilizante Heringer, a revolta dos minoritários, finalmente alguém tomando algum tipo de direcionamento aqui, mais de fato aguentar as coisas, ter uma espinha dorsal e saber olhar a longo prazo, isso acontecendo também com a Boa Vista, e aí lá embaixo a gente já vai ver também o contrário disso acontecendo. O Haddad falando em tributar apostas online e reunirar jogos eletrônicos, eu não sei especificamente dada a idade dele, sem querer tirar sarro nem nada, mas a galera mais antiga, assim, costuma chamar jogo eletrônico de aposta, tudo a mesma coisa, então eu não sei se ele está falando também da questão de jogos de videogame, computador e tal, tá? Não sei o quanto aqui é só aposta que ele quer onerar, ou se também envolve aquela questão de retirada de tributo que o governo passado fez com relação a videogame, joguinho de computador e por aí vai, tá? A entrevista que ele deu, a UOL Entrevistas foi bem positiva, a minha preocupação está cada vez mais mirada, a força que ele vai ter de efetivar o que ele pretende do que provavelmente a vontade dele de fazer as coisas de uma forma heterodoxa, então assim, ele está cada vez mais, acho que é importante pontuar esse tipo de coisa. quando a gente vê a evolução numa direção positiva, acho que vale pontuar, tá? E ele está surpreendendo positivamente dia após dia com o direcionamento que ele está tendo com o Ministério da Fazenda. Aí, se isso daí vai conseguir ter força com o governo mirado numa direção diferente, são outros 500, mas o direcionamento que ele especificamente, a Dades, tem tomado, por mais que ainda muito parcimoniosa, justamente pela discussão política das coisas, tem sido, na minha visão, muito positiva. Gerdau aprovando o plano de investimento de 5 bilhões para o ano de 2023, só ativo de curiosidade, aí é avaliação, mas a funda tem que fazer quando for fazer análise da Gerdau, que é uma das que a gente acompanha constantemente aqui no canal. Urânio em nível de enriquecimento próximo ao nível de armamento encontrado no Irã, que disse que o enriquecimento aconteceu por volatilidade, meio sem querer, foi meio que um, pô, não sei como é que isso ocorreu, foi engraçado a hora que você viu o comunicado que foi divulgado pelo Irã, basicamente falando, não sei como é que isso aconteceu também. Então, assim, algo para a gente avaliar no que está em geopolítica e ficar, é prestar atenção. A Priner fazendo a segunda aquisição do ano, a Tresca e Labtest, se não me engano são as duas, Suzano, informando que teve três fazendas de eucaliptos invadidas pelo MST na Bahia, a controladora, e aqui é a parte que me incomoda, a controladora da EDP Brasil, a NBR3, fazendo proposta para fechamento de capital, oferecendo R$24,00 por ação, fechamento de ontem, em R$19,63, o que é o quê? É a continuidade do reflexo da falta de visão de longo prazo do mercado brasileiro, entregando os ativos de graça para quem tem uma espinha dorsal, para ver um pouquinho à frente, dois, três movimentos à frente, não estou nem falando xadrez, sete movimentos à frente, não. Dois movimentos à frente, as operações lá de fora começam a ver que isso aqui está de graça e começam a vir com dinheiro, topando pagar 20x% de prêmios, só porque de fato está muito barato. E a EDP nem é uma das que derreteu violentamente, ela é uma das que teve uma evolução de preço, consideravelmente casada com a evolução da operação, pelo que a gente fez, pelo que a gente viu da análise no canal tempos atrás. Então, assim, a falta de um pouquinho de, não vou nem dizer bravura ou coragem, mas sim, um pouquinho de visão de longo prazo, no Brasil está deixando esse tipo de coisa acontecer. É Boa Vista, que agora teve os minoritários revoltados, que eu acho ótimo, esse caso aqui da EDP, e aí esse tipo de coisa acontece. A galera não consegue entender que o fato de operações lá de fora estar vindo com um bolo de dinheiro e querendo comprar operação aqui, mostra que essa jossa está tão barata que ninguém está pensando no que fazer. Você está simplesmente borrifando o dinheiro aqui para tentar levar o máximo possível nesse período de pânico generalizado, da incapacidade psicológica que o investidor brasileiro tem de lidar com o básico de volatilidade. É impressionante. É o início, começa a ter algum nível de turbulência, a galera berra, eu vou morrer, e começa a rezar no avião. É impressionante. Oi, BR, entrando com o pedido de recuperação judicial novamente, a lei direcionada ali no que era esperado. Vamos ver agora a disputa legal judicial ali para ver se consegue ou não consegue, porque tem vários bancos, incluindo o Banco de Desenvolvimento Chinês, no contrário daquilo que eu acho que é bem válido, dado que essa brincadeira de ficar entrando e saindo de recuperação judicial não faz sentido. Passando aos resultados, PetroRio. Receita total com uma queda de 42% e earn year. Opa, desculpa. Com uma queda de 42% e earn year, verso mais perigo no passado. EBIT ajustado, queda de 47%, verso mais perigo no passado. A margem vai a 67% versus 69% versus o mesmo período do ano passado. E o lucro líquido, 19% de crescimento versus o mesmo período do ano passado. E na alta, outra do petróleo, queda da receita líquida de 4,3% e earn year. EBIT ajustado com crescimento de 6,5%. A margem vai 70,6% versus 63,5% no mesmo período do ano passado. O lucro líquido com crescimento de 10,4% versus o quarto trimestre de 2021. Petrobras, receita de vendas, 18% de crescimento, 18,2% de crescimento versus o mesmo período do ano passado. Isso tudo trimestral. Queda de 6,8% versus o período anterior. Estou falando tudo trimestral. Por quê? Porque se vocês verem ali o Petrobras, as notícias que saíram foram no anual recorde de lucro. E blá, 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 não sei o quê. Estou falando aqui do trimestre. Aí ficaria estranho se eu estivesse falando trimestre, se tivesse queda no lucro trimestre a trimestre. Que foi o que aconteceu aqui. EBIT ajustado, recorrente, crescimento de 20,9% versus o mesmo período do ano passado. Queda de 18,2% versus o período anterior. Terceiro trimestre de 2022. O lucro líquido, recorrente, recorde. O lucro líquido, recorrente. Com crescimento de 80,3% versus o mesmo período do ano passado. Uma queda de 7,3% versus o período anterior. O que não impede o anual ter sido recorde, blá, 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 maior lucro de uma empresa brasileira. Gerdau, que foi divulgada ontem, um pouco depois da gente fazer a abertura de mercado. Receita líquida. Queda de 16,7% year-on-year. O crescimento, queda também 15,1% quarter-on-quarter. Então, o resultado mais pressionado. EBIT ajustado com uma queda de 39,3% year-on-year. Uma queda de 32,4% quarter-on-quarter versus o período anterior. A margem vai a 20,2% nesse trimestre versus 27,8% no quarto trimestre de 2021. E 25,4% no terceiro trimestre de 2022. O lucro líquido ajustado com uma queda de 61,7% year-on-year. E uma queda de 55,9% versus o terceiro trimestre de 2022. Marfrig, são vários resultados, desculpa, galera. Crescimento da receita líquida de 56,2% year-on-year. O EBITDA, com uma queda de 46,8% year-on-year. A margem vai a 6% versus 17,5%. Uma queda considerável. Prejuízo líquido de 628 milhões nesse trimestre versus um lucro líquido de 650. No mesmo período do ano passado aqui, em grande parte, não vi a fundo a operação ali, mas em grande parte imagino eu que tenha a ver com a participação da BRF, que veio com um resultado bem negativo. C&A, C&A B3, receita líquida com crescimento de 4,7% year-on-year. EBITDA ajustado, crescimento de 20,1% year-on-year. A margem vai a 18,7% versus 16,3% year-on-year. Lucro líquido, 37,9% versus o mesmo período do ano passado de crescimento. Isso daqui começa a dar um indicativo, junto com o resultado da Lojas Renner, que a competição de SHIN e por aí vai não é propriamente o fim do mundo, certo? As operações continuam conseguindo tocar a operação e render consideradamente bem. O resultado da C&A aqui, por exemplo, e o da Volcabras, que vocês vão ver ali embaixo, são bons indicativos de que aquilo ali não está apalando provavelmente o mercado. A Volcabras é fabricante, tem diferença, mas ainda assim o resultado foi recorde, se não me engano, histórico da Volcabras. Blau, farmacêutica, receita líquida com crescimento de 4,8% year-on-year, com EBITDA 31,2% de crescimento year-on-year, margem 32,6% nesse período, 26% no mesmo período do ano passado. Lucro líquido com crescimento robusto de 112%, dobrando aí, 112,8%. Averso nesse período do ano passado. O Doutor Previ, que estamos no portfólio, que a galera sempre apavora e acha que vai ser o fim do mundo. E, novamente, como um reloginho, receita operacional líquida com crescimento de 9,5% year-on-year, o EBITDA ajustado com uma queda de 8,1% year-on-year, a margem vai a 25% versus 29,8% do mesmo período do ano passado e o lucro líquido com crescimento de 8,9% year-on-year. Basicamente, um resultado consistente, eventualmente uma oscilação ou outra, nada negativo, muito, muito positivo a operação. Ambev, receita líquida com crescimento de 3,1% year-on-year, EBITDA ajustado, 4,8% de crescimento versus o quarto trimestre de 2021. Margem, 31,3% nesse trimestre versus 30,8% year-on-year, ou seja, no quarto trimestre de 2021. Lucro líquido ajustado, crescimento de 36,4% year-on-year. Aí a gente passa para a última, que eu juro que é a última, a Vucabrais, que teve uma receita líquida com crescimento de 19,2% year-on-year, já vinha num resultado bem positivo. EBITDA recorrente, crescimento de 20,8% year-on-year. A margem vai a 19,6% versus 19,3% versus o mesmo período do ano passado. Então a margem do quarto trimestre de 2022 versus o quarto trimestre de 2021. Aí o lucro líquido recorrente para finalizar com crescimento de 50,4%, finalização aqui bem positiva, versus o quarto trimestre de 2021. Os ativos que eu estou observando mais de perto, com base no bagunçado de ontem, Nelgrid, Banco Pan, Guararapes, Log e Ômega Energia, que teve análise postada no canal ontem. Hoje a gente deve ter o Doutor Previo, está dado a queda aí por desindicação, indicação negativa que teve recentemente, que causou um derretimento do preço, e que faz zero de sentido, é aquele movimento do gado indo na direção errada. Tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba o vestido com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com o primeiro detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde na análise da Doutor Previo, tá galera? Valeu, beijão! Bom mercado aí!